Gente, bom dia! Como é que estão? Hoje é sábado e eu tô com a minha casa, a coisa mais linda do mundo, sabia? Ontem eu fui deitar pela primeira vez sem lavar minha louça, minha casa tá virada um troço. Vou dar uma passadinha pra vocês dar uma olhada. Então, hoje eu vou ter que faxinar e vocês levantem desse sofá aí, levantem da cadeira, da cama e bora comigo trabalhar, menina! Vamos lá! Jantamos ontem, a mesa ficou suja, que feio, né? Que vergonha! Fogão sujo, a pia ficou com loucinha pra lavar, fora o que tá lá na mesa. A bancada também não tá bonita. Gente, a casa tá virada. Quarto, tem roupa pra guardar. Olha só! Tem roupa pra guardar aqui no cantinho, na cadeira, que eu recolhi ontem e não pude dobrar. A cama tá arrumada, mas tem que limpar igual. Nessa sala, aconteceu um tsunami. O que aconteceu aqui, Lara? Ontem o pai e o Leste cobriram um pouco mais. Hã? Com um pouquinho aí, mas ela ficaram lá aqui. O que houve? Repete, eu não escutei. Ela usou uma coisa mais... O que houve ontem? Nos dois. Hã? Pai e o Léo se cobriram com a coxa. Se cobriram com a coxa, por isso que ela ficou desse jeito. Tá. E essas coisas aqui que pertencem a uma gurezinha. O que houve aqui? Larita? Tu tá me gravando também? Gente do céu! Essa gente aqui, ó, tá louco. Quero escravizar a hora que vai ter que entrar em ação, né? Tá louco, gente. Então, gente. Bora prender esses cabelos e suar, né? Porque a casa tá terrível. Então, solta a vinheta aí. Tchau, tchau! Tá caindo um coraçãozinho na panela elétrica, bem fritadinho. Vamos botar o chubi-chugui, pelar no café com aláxido, que é maravilhoso. Vou botar um cominho aqui. Gente, amo tempero, amo, amo, de paixão. Vamos botar o chubi-chugui. 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 Vamos botar o chubi. Vamos botar o chubi-chugui. Gente, a paz reinando no meu lar novamente. Tudo arrumadinho, ó. Vamos botar o chubi-chugui. Tinha ficado tudo limpinho. Ó meus quadrinhos, ó meus quadrinhos. também, ó meus quadrinhos. lavadas, ó meus quadrinhos, ó meus quadrinhos. minha organização, ó meus quadrinhos. mas, ó meus quadrinhos, ó meus quadrinhos. tá toda destruída, né? Tá toda destruída, né? Tá? E eu tenho que dar uma saída porque amanhã a gente tem casamento. Nós somos padrinhos. Nós somos padrinhos e falta comprar gravata do meu marido. Tá, gente? Então, um beijo. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. O fim de semana proteja a casa de vocês. Tá? E não esqueça no detalhe. Jesus ama muito vocês. Beijo.